Boa noite, boa noite para todos os nossos telespectadores da RTV Sul Notícias. Para o decorrer desse período de terça-feira, o tempo instável continua predominando aqui nas áreas do sul do estado. A gente acaba tendo um dia onde a nebulosidade predomina. Está certo que permite algumas aberturas de sol, as temperaturas acabam subindo, a gente tem um pouco de aquecimento, visto que as máximas se aproximam ali da casa de uns 29 graus pelo menos. No entanto, pessoal, a gente tem ainda nuvens carregadas atuando e pancadas de chuva estão previstas para o decorrer dessa terça-feira aqui no sul do estado. Só de tarde? Não, de manhã até pode, mas poucas áreas. Só que quanto mais dentro da tarde para a noite, mais áreas com opossidade dessas pancadas de chuva, que continua sendo típicas de verão. Enquanto chove num ponto, não passa de um céu encoberto numa área próxima. Chove bem, dá um temporal numa região, nada numa área próxima. Continua essa característica. Para o decorrer da quarta-feira, a mesma ideia. Nós vamos ter também um meio da semana onde o sol aparece, onde as temperaturas sobem sem ser grande, aquecimento, e essas pancadas de chuva seguem previstas, preferencialmente tarde e noite. Não que de manhã não possa, tá? Até pode de manhã, mas quanto mais da tarde para a noite, maior a possibilidade. Tá certo? Um abraço para todos vocês e até uma próxima. Tchau!